Você sabia? Em 11 de fevereiro de 1847, nasceu o maior inventor de todos, e tentou de um recorde mundial de 1093 patentes. Patenteou sua primeira invenção em 1869. Criou seu primeiro laboratório de pesquisa industrial do mundo. Já sabe quem é? Comente se você pensou em Thomas Edison. Se hoje você tem bateria no seu celular, persianas automatizadas ativadas pela Alexa, a responsabilidade é dele. Ao decorrer dos anos, Edison ficou mais conhecido pela lâmpada elétrica, eletricidade e telefonia. Uma das incríveis invenções que vieram depois disso foi a tomada. A tomada elétrica foi criada para fornecer eletricidade a um plug ou ponta macho conectada a ela, podendo ser 110 e 220 volts. As tomadas vermelhas, em alguns casos, são usadas para indicar que tem tensão de 220 volts. E nós da Intego Motores usamos desse mesmo sistema. Nossas caixas, que possuem etiqueta com borda vermelha, representam que o motor é de 220 volts, muito útil para evitar erros na hora da instalação. também ajuda na organização do seu estoque, otimizando o seu tempo. Incrível como as histórias se desenrolam ao longo do tempo e como as conexões acontecem. Thomas Edison, conectado com a gente, e nós, conectados com você. Já agradeceu a Thomas Edison hoje?